Como pegar os 3 Hakis lendários no Blocks Fruits? Molizani, preciso matar o Hippie Indra para pegar a espada Tuxita! Primeiro você tem que ter os 3 Hakis lendários. Para pegar eles é bem simples, porém bem caro. Existe o NPC Master of Auras, e ele é quem vende Hakis coloridos por 1500 fragmentos cada. Porém, existem 3 Hakis lendários que ele vende por 7500 fragmentos cada. Caro demais, né? Esse NPC aparece a cada 5 minutos, e ele demora 20 minutos para desaparecer. Cada hora que você encontrá-lo, ele estará vendendo um Haki diferente. Tem que ter sorte de ele estar vendendo algum Haki lendário. Vou falar onde ele aparece em cada local do Cia 2. Na floresta, bem aqui nas docas. Na ilha quente e frio, bem aqui em cima. Na montanha nevada, aqui embaixo dela. Na ilha esquecida, bem aqui nesse morro. No castelo de gelo, na parede esquerda em cima dela. E dentro do navio, sub as escadas. Você precisa ter esses 3 Hakis lendários, que é uma das etapas para evocar o Hippie Indra. Oluk.